Morar em Ivoti é tudo de bom. No Anima, então, nem se fala. É uma tranquilidade sublime. Morar no Anima também é comodidade. Duas torres com seis andares, quatro apartamentos por andar, elevador, hall de entrada com pé direito duplo, dois dormitórios, tubulação para água quente nos chuveiros, espera para split nas salas e dormitórios. Sacada fechada com espaço para churrasqueira, espaços de lazer, piscinas com aquecimento solar, salão de festas, playground, pet play. Morar no Anima também garante facilidades. Tem tudo perto. Bares e restaurantes, supermercado, padaria, farmácias, ferragem, call working, posto de gasolina. Venha falar com nossos corretores. Concisa 30 anos. Seu lugar para viver bem.